Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer para vocês então a nova atualização do Subway Surfers Quem está entrando nele pelo game ele ainda não está mostrando, porém se a gente vir aqui na Google Play Ele já está para atualizar, então vou dar aqui um atualizar os meus apps e vou dar um atualizar primeiro no Subway Agora a gente foi para Iceland, essa cidade é nova, eu não tinha jogado ela nenhuma vez Eles nunca tinham colocado essa cidade ainda, olha o board meu, que veio uma baleia, bem bacana Vamos ver aí como está o personagem dessa vez Bem-vindo a Iceland, ok Olha que bacana o trailer O trailer não, o vagão né, o novo personagem aqui Nossa que legal, parece o foguinho Vamos dar aqui um 95 pegar ele Vamos ver a roupa paralela Ah, daqueles caras que levantam peso, bacana A gente tem moedinhas de sobra, vamos pegar aqui a roupinha dele também Vamos ver se não veio mais alguma outra coisa para a gente Por enquanto eu vou deixar essa roupa aqui a original E dos boards Vamos colocar aqui então, pegar também o Big Blue Olha que massa esse board aqui, esse personagem foi bem legal cara Me surpreendeu hein, dessa vez Então vou mostrar primeiro para vocês aqui então Todos os personagens desde 2012 Até essa atualização Vamos lá E agora todos os boards Eu estou passando bem rápido Para a gente entrar no gameplay Então prestem atenção aqui na parte de baixo Não na parte de cima Na parte de baixo que vocês vão conseguir visualizar Os personagens e os boards Em cima só está pegando alguns Porque eu estou fazendo um pulo bem alto Estou fazendo, estou pulando de dois em dois Para ir mais rápido a demonstração aí para vocês Beleza Se for então todos os boards Então vamos lá fazer um gameplayzinho aqui com esse personagem A gente pegando cinco Vai dar vinte, vai dar cinco chaves Pegando os pinguins Nem vi o nome dele, vamos ver o nome dele aqui Eu não cheguei a prestar atenção, não vi O nome desse personagem Ah, é o Bejark Legal, bora lá Vamos nessa Conhecer um pouquinho da tela De início assim Essa primeira parte aqui Que está tipo na terra Não achei tão legal Assim tão bonitinha Igual a outra Cidade que eu acabei perdendo Porque ele atualizou rápido demais Mas aqui já no túnel Que está tipo de gelo Aqui está bacana Aqui está legal Vamos indo por aqui Beleza Lembrando que se vocês quiserem que eu volte A deixar o áudio Do próprio game Do Subway Surfers Olha que também é legal Fica tipo Que fica no gelo O áudio do Subway Surfers Vocês deixam aí nos comentários Que eu volto a liberar O áudio do game original Eu estou fazendo por enquanto Com outras músicas Porque vocês tinham pedido pra mim No último vídeo Pra tirar A música do próprio Subway Surfers E assim que aparecer Provavelmente Acho que daqui uns dois dias Já deve estar aparecendo a A versão modificada Do game Pra quem gosta de De baixar a versão mod Então Fica ligeiro aí Porque nesse mesmo vídeo Aqui eu só vou incluir Ela nas descrições Pra galera que curte A versão modificada Por enquanto Hoje ainda não tinha Então por isso que eu não Coloquei aí pra vocês Mas é só vocês visitarem O vídeo novamente Que assim que estiver disponível Eu já acrescento aí Nas descrições Cara esse peixe Ficou muito massa Essa baleia Que eles fizeram O board Ficou bem legal Opa Pena que ela não tem Que ela não tenha poder Esses boards Esses boards De cidades Eles podiam Podiam começar A colocar poder Nesses Nesses boards Eles não colocam Todas 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 as atualizações Ou os boards Sempre vem Normais Não vem com Com nenhuma Com nenhum opcional Pegando sempre Os boards Aqui por cima Tentar fazer Aquela nossa média De uns 5 mil Opa 3 a 5 mil coins Beleza Ai caramba Bati Nossa Bati de vacilão Vamos de novo Nossa Bati de muito vacilo Eu vou dar uns Power ups Pra ele já voltar A vir mais rápido Pra ele já começar E a milhão Beleza Pegamos o ima ali Nossa cara Que batida besta Olha ali Que legal A parte da lava Pegando aqui Por cima Os boards E provavelmente Essa semana Sai mais vídeos Do escolha seu herói Que eu vou ser Estão escolhendo os personagens Aí pra aparecer No Subway E nos demais Vamos por aqui Olha que bacana Ali Eles colocaram As árvores Da primeira versão Do Subway Essa árvore redondinha Apareceu num picolé É o modelo De árvore Da primeira atualização Da primeira versão Do Subway Surfers Essa parte do gelo Aqui ficou legal Essa parte do gelo Aqui eu achei bacana Estamos pegando aqui As moedas A gente tinha feito Mil né Então já estamos Já estamos chegando A dois mil A duas mil coins Aquele pulo maroto Nossa Bati de novo Caramba Dessa vez Eu estou ruim Vamos mais uma vez Eu estou gravando De manhã Na hora que saiu Essa atualização Agora é umas Oito e meia Deixa eu ver É oito e quarenta Então ainda não estou No reflexo Não está Não está muito bem ainda Estou dando umas vaciladas Aqui Normalmente eu não bato Assim não Opa A chavinha Para nós Beleza Lembrando Também De sempre Compartilhar O vídeo Daquela Ajudada Na família No canal Para a gente Vocês que Usam mais As comunidades Eu não entro Tanto Mas quando Alguém pedir Ajuda Ou pedir dica Sempre indico O canal Que me ajuda Bastante Pegar aqui Um jetpack Vamos ver A cidade De cima Estão pegando Eles aqui Olha que bacana As casas Ficou bem Massa Cara Curti Agora até Que eu curti Curti Essa cidade De Iceland Está com a roupinha De frio Bacana Aquele polinho Maroto Beleza Beleza Estamos chegando A A Cinco mil Considerando As outras Moedas Que a gente Já pegou Olha o túnel Que bacana Opa Vamos por baixo Nossa Perdi um pinguim Nossa Peguei dois É meu reflexo De manhã Está ruim Quando eu gravo A noite Vou Eu vou Bem melhor Eu vi que ele atualizou Falei Cara Deixa eu já gravar Daqui a pouco Já vou ter que sair Primeiro Deixa eu gravar Aqui pro pessoal E assim que sair A versão mod Eu já incluo Pra eles Mas de manhã Eu estou meio Bizarrinho Aqui Opa Então beleza Já chegamos Chegamos aí A quantidade De coins Espero ter demonstrado Legal aí Pra vocês Essa cidade nova Que veio aí Que é Iceland O novo personagem E o seu board Que é o Big Blue A baleia azul Vamos vir por aqui Beleza Vou pegar mais Esse pinguinzinho Aê Beleza É nóis Quem gostou do vídeo Deixa aquele gostei Comenta Compartilha Beleza Pegamos mais um Olha o pinguinzinho Pra nós E se vocês entrarem Comunidades Que pedirem dicas Sem pedir pro canal Que isso ajuda a gente Pra caramba Espero que vocês Tenham gostado Fiquem até a próxima E até mais